A ansiedade toma conta dos esmeraldinos. Com a semana cheia para trabalhar, o elenco espera o dia da decisão. Além do campeão, a briga também é boa na artilharia. Araújo e Júnior Viçosa com nove gols e, quem sabe, o gol do título. Muito grande. Sabendo que sempre um final e clássico é sempre jogo difícil. E brigando, sempre buscando fazer o melhor de campo. Quase saiu o gol agora nesse primeiro jogo. Mas o mais importante é ajudar a equipe. Nossa equipe está buscando. Teve mais um jogo aí. Mais um jogo difícil. E estamos preparando a semana para entrar 100%. Araújo fica sem contrato ao final do estadual. E será que a renovação passa por uma boa atuação? O que eu fiz até agora, tenho mostrado. Nem apesar do que eu fiz. Não preciso mostrar nada para ninguém. Eu acho que dentro de campo eu estou fazendo a minha parte. E continuar trabalhando. Então, da mesma forma, jogando da mesma forma. Buscar sempre o jogo da equipe. E deixar as coisas acontecerem naturalmente. Se conquistar o título, será o 25º na história do clube. O Goiás, que no último domingo completou 71 anos de existência. O tricampeonato, inédito para todos do elenco. E para alguns atletas, com um gostinho especial. Todo título tem sua marca. Eu acho que todo título é importante. Então, todos para mim foi muito importante. Para mim, para a minha carreira. E se Deus quiser, possa dar tudo certo aí. Buscar mais um aí, se Deus quiser. Com bastante determinação. Um lugar como sempre foi todas.